Oi meninas, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma calcinha alta, vou ensinar vocês a fazer a calcinha de cote, viu meninas? Mas vocês podem fazer com coto, ela de coto fica melhor ainda, tá bom? Vou apresentar para vocês hoje o molde, esse molde aqui ó, esse molde aqui é a parte de trás da calcinha E esse aqui é a parte da frente, essa parte aqui é a parte que vai na cintura Nós vamos cortar essa parte aqui duas vezes, tá bom? E para nós fazer a parte da cintura, é uma calcinha alta G, tá bom meninas? E apresentar para vocês também o fundido da calcinha, tá bom? O viés nós vamos usar, vamos usar o viés só nas pernas, viu? Na cintura nós vamos colocar a parte de cotinha, tá bom? O cos de cotinha Então vamos lá então né, cortar a nossa calcinha de hoje Rapidinho nós vamos montar essa calcinha, tá bom? Vocês pegam o molde, viu meninas? Vocês pegam o molde, colocam o molde sobre o tecido, assim ó, tá vendo? Mas só que vocês não vão colocar assim Eu vou mostrando para vocês como vocês vão posicionar o molde, tá bom? Vocês vão cortar com o tecido dobrado Vocês vão dobrar o tecido, viu meninas? Tem que ser com o tecido, esse tem que ser com o tecido dobrado Vocês vão dobrar o tecido E dar para esse lado aqui vai ficar melhor para vocês, para vocês verem, tá bom? Vocês vão dobrar o tecido, viu? Assim ó Se a calcinha fosse aberta, o molde aberto Não precisaria de dobrar o tecido Mas como nós vamos... O molde é só uma parte assim, ó E vocês vão ter que dobrar o tecido Ou vocês vão colocar na dobra do tecido, viu meninas? Aqui tem a dobra do tecido Então vocês vão colocar na dobra, olha Assim ó Viu? Aqui ó É certinho aqui Arrumar certinho para vocês verem com o que é, viu? Ó Vocês vão colocar aqui na dobra, né? Tá marcando dobra aqui E vocês vão colocar aqui na dobra do tecido, ó E vão só cortar, viu meninas? Ó Ó Muito fácil, viu? Vocês estão com o molde na mão É muito fácil para vocês fazer as calcinhas Ó Não tem dificuldade nenhuma Para vocês fazerem não Tá bom? Aí vocês viram É que é fácil de fazer De cortar Não é difícil E a calcinha está cortada A parte da frente Vocês encontram o meu tecido Aí a calcinha sai assim, ó Tá vendo? Ó Vou ver com o tecido dobrado Ele saiu assim Já saiu a parte inteira Tá bom, meninas? Agora Nós vamos cortar A outra parte Vamos ver se dá aqui Nesse pedaço Que sobrou, né? Se não dá Vocês dobrem o outro Em outro lugar Para vocês cortarem Ó Mas aqui vai dar Tá vendo? Que vai dar Então Vamos só ajeitar o tecido Novamente Tá vendo? Ajeitar aqui, ó Aqui também marca a dobra do tecido Viu meninas? Aqui vocês vão Colocar na dobra do tecido Ó Tá vendo? E vamos cortar Novamente, ó Vocês estão vendo Que não tem dificuldade Nenhuma Para vocês cortarem Ó Tá vendo? Cortamos Tiramos aqui a parte A parte também Saiu toda inteira Tá vendo? A parte da trás Saiu toda inteira Também E agora nós vamos tirar Também, meninas A parte da cintura Vou mostrar para vocês Como que é também A parte da cintura E vocês vão dobrar O tecido Dobrar o tecido Assim, ó Tá vendo? Ó Porque tá marcando dobra Aqui, meninas Ó Tá vendo? A dobra tá marcando aqui Se a dobra Marcasse aqui Vocês teriam que dobrar O tecido Assim, ó Para a dobra Ficar aqui Tá vendo? Mas como a dobra Não vai ser aqui A dobra vai ser Diferente Então Vocês vão dobrar O tecido Assim, ó Ó Ó Dobrar o tecido Vamos ver se dá Pra tirar Né, meninas Ó A dobra está aqui Viu, meninas Embaixo, ó Eles vão colocar assim, ó Pra vocês Fazer a parte Da cintura Ó Estou dobrando Estou dobrando aqui Direitinho Pra poder mostrar Pra vocês Como que é Que tira Ó Tá vendo? Vamos tornar Baixar mais um pouquinho Né, meninas? Ó Tá vendo? Como ficou? Vai ficar? Vai ficar assim, ó E vamos tirar aqui, ó Ó Cortamos aqui E viramos aqui Novamente Tá bom? Vamos fazer Do mesmo jeito Com a outra parte Também Vamos tornar Dobrar novamente Viu, meninas? Vamos dobrar Aqui o tecido Novamente, ó Fizão duas vezes Vou estar marcando Duas vezes Pra tirar o tecido Dobrado Duas vezes, ó Aqui o largo, ó Cortar duas vezes Viu? Olha E vocês vão cortar Duas vezes Duas vezes, ó Quando eu lavo o tecido De novo Aqui em cima do tecido De novo E você vai tornar Cortar Outra vez Novamente, ó Cortou Aqui Virou aqui Novamente, ó E tirou novamente Vai ficar duas vezes Tá bom? Aí depois Nós cortamos aqui Na hora que for pregar Eu vou ensinar vocês Montar Essa parte Tá bom, meninas? Vou ensinar pra vocês Montar essa parte E agora E agora nós vamos tirar o fundilho Como o fundilho Esse tecido aqui Ele é cotinho Ele é um tecido fino De algodão Dá pra vocês Tirar o forro O fundo E o forro No mesmo tecido Tá bom? Então nós vamos tirar o forro No mesmo tecido O forro e o fundilho Aqui no mesmo tecido Tá bom, meninas? Vamos tirar um Porque nós tiramos o outro Tá bom? Fica melhor pra vocês verem Aproveitar o pedaço Aqui que sobrou, né, meninas? Pra nós poder tirar Vamos ver se dá pra tirar O pedaço que sobrou Assim vocês fazem Na casa de vocês também, viu? Aproveita os pedaços Que sobram Como o fundo é grande Não vai dar Tá vendo, meninas? Não vai dar Porque esse pedaço aqui É duro Então não dá pra fazer Tá vendo? Assim vocês fazem Na casa de vocês também Então vocês vão ter que Dobrar o tecido aqui, ó Então vocês vão tirar Os dois fundilhos juntos Os dois forro, né? O fundilho e o forro Pra vocês tirarem junto, ó E vocês colocam aqui em cima, ó Ou aqui, ó Onde vocês acharem melhor aí Na casa de vocês Que vocês estiverem fazendo, ó E só cortar, ó E vamos tirar o forro E o fundilho já juntos Tá bom, meninas? Mas vocês fazem aquela Cacinha de copo Aí tem que colocar Um fundinho de algodão, viu? Porque o copo, ele é grosso Esse aqui, porque o cotinho É mais fino Aí vocês podem usar O mesmo tecido Para o forro da calcinha Tá bom? Aí, tiramos Tá vendo, meninas? Dizer pra vocês, meninas Que eu estou muito feliz Com vocês, viu? Tem mulheres mandando mensagem Pra mim, que diz que já aprendeu Fazer as calcinhas Que já está fazendo Vendendo E sustentando A sua família Com o dinheiro das calcinhas Isso pra mim É uma honra, viu? Fico muito feliz com isso E só me dá incentivo Pra eu continuar Ensinando vocês Tá bom? Quero agradecer a vocês também Pelo carinho que você tem comigo, viu? Muito obrigada a todos vocês E agora Eu vou ensinar Vocês montarem a calcinha Tenho que ensinar, né, meninas? Porque tem muitas mulheres Que estão começando agora E que não sabem montar a calcinha ainda Então eu vou ensinar Como que monta Vocês vão pegar o fundido da calcinha Vamos colocar sobre a mesa Viu, meninas? Colocar sobre a mesa Vamos pegar a parte da calcinha E vamos colocar sobre o fundido, viu? Lembrando pra vocês Que a calcinha Ela tem uma parte mais larga E outra mais estreita, viu? Essa que é mais larga Que é mais estreita E vocês vão usar a calcinha É montada da mesma forma, viu, meninas? Colocando a parte mais larga Na parte mais larga E a mais estreita Na mais estreita, viu? Olha Vamos colocar essa parte aqui, ó Aqui em cima, ó Tá vendo? E agora nós vamos colocar O forrinho em cima, ó Tá vendo? Ó Vocês viram aí Ficou as três partes juntas, ó E agora nós vamos passar Lá no overlock Vamos lá, então, meninas? E então, meninas Agora nós vamos passar Aqui agora no overlock Tá vendo? Vamos passar aqui essa parte Aqui no overlock, ó Vamos arrumar aqui, né, meninas? Que arrumar aqui Rapidinho Isso, arrumei Agora vamos passar, viu, meninas? Marnece mesmo, viu, meninas? Então, aqui as enganchas Passei uma parte, viu, meninas? Ó Passei essa parte E agora eu vou ensinar vocês Montar aqui A outra parte Vou mostrar pra vocês Como vocês vão fazer, ó Vocês vão Colocar a calcinha, né? Sobre a mesa Assim, ó Sobre a mesa, ó Assim Aí vocês pegam Essa parte aqui, ó Dobram ao meio Que o forrinho Fica aqui de novo, ó Dobram ao meio aqui, ó Aí vocês fazem Um sanduichinho Tá vendo? Fazem um sanduichinho Aí vocês vão pegar A outra parte Da calcinha Que está assim, ó E vão colocar aqui em cima, ó E dobrou também Tá vendo? Aí você se ajeita Aqui pra ficar tudo certinho, ó Então Aqui as partes Ficam juntinhas aqui Pega o forro aqui Viu, meninas? O forro tá cá atrás Vocês pegam o forro E traz E pra frente, ó E se ajeita novamente, ó E faz As três partes Novamente Aí fica tipo O sanduichinho Da calcinha Aí você vem na maca Novamente E passa, ó Ó Tá vendo que passou? Aí vocês abrem a calcinha, ó E vocês abriam Tá vendo? A calcinha ficou assim, ó E agora Pra vocês Ficar Bem mais fácil Pra vocês passarem o VES Na calcinha E vocês vão fazer Vocês vão pegar Essa parte aqui Do fundo aqui, ó E vamos passar Aqui no overlock Pra poder acertar Viu, meninas? Ó Passando aqui no overlock Vamos passar Aqui na outra parte E passar também, ó E vai ficar certinho E vai ficar certinho assim, ó Tá vendo? Aí fica bem mais fácil Pra vocês passarem o VES Tá bom? E agora eu tiro Essa pontinha de linha Que se eu vou aqui, ó Então nós vamos passar o VES Na nossa calcinha Tá vendo? Aí depois eu vou ensinar vocês Colocar o fundo na calcinha Tá bom? Vamos lá pra parte do VES, meninas? Vamos? Então, meninas O VES, ó Ele vem assim, ó Aberto Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Vem assim, aberto, ó Aí vocês dobram ele ao meio, ó Tá vendo? Dobram ele ao meio Coloca aqui embaixo Da galoneira, ó Ou das ilisais Que vocês tiverem aí, viu? E vocês É... Costuram um pouquinho Pra prender o VES, ó Costuram um pouquinho Pra prender Aí Vocês vêm com a peça E Ó Vocês vêm com a peça E colocam aqui dentro do VES, ó Vou pedir pra menina mostrar Bem pertinho pra vocês verem Tá bom? Ó O VES fica assim, ó Aí vocês pegam a peça da calcinha Colocam aqui, ó Dentro do VES, ó Olha E fecha, ó Colocou dentro de novo Vou ensinar de novo, ó O VES tá assim Vocês colocam a peça aqui dentro, ó Ó Encaixa aqui dentro E fecha o VES Ó, aí vocês costuram, ó Tá vendo? Olha Aí vocês vão costurando, ó Puxam o VES um pouquinho Não precisa ser muito Ó Vocês estão vendo o que eu tô fazendo, né? Colocando a peça dentro do VES, ó Eu coloco dentro Abro o VES Coloco a peça dentro Fecho o VES novamente, ó Tá bom, meninas? Dá pra vocês fazer Na casa de vocês muito bem Tá bom? Então assim Vamos fazer nossa calcinha, né? Devo pra vocês verem um pouquinho Como que é Eu converso demais, né, meninas? Mas porque eu quero ensinar vocês Direitinho pra vocês aprenderem Vou passar aqui já Essa parte Espero que vocês gostem do resultado da calcinha, viu, meninas? E também que vocês aprendem a fazer também Essa calcinha não é difícil de fazer Então vocês vão fazer aí Na casa de vocês As mulheres que estão aprendendo a fazer as calcinhas com as minhas aulas Que Deus abençoe cada uma de vocês, viu, mulheres? Deus abençoe que eu vou continuar também fazendo aqui pra vocês Pra vocês puderem aprender mais, tá bom? Tá bom? Passamos um lado, né, meninas? E agora eu vou passar também o outro lado também, ó Vamos passar aqui no outro lado A mesma coisa também, viu, meninas? Só O mesmo processo Vocês vão usar o mesmo processo novamente Não precisa vocês puxar muito o viés, viu? Só um pouquinho Pra vocês A calcinha não ficar muito apertada Tá bom? Precisa puxar muito E aperte demais a calcinha Então Não precisa puxar muito, não As mulheres que fazem bastante calcinha Trabalho fábrica E é bom Pelo aparelho pra colocar o viés Tá bom, meninas? Eu não uso aparelho Porque eu faço pouca peça E também não gosto de aparelho, não Viu? Eu gosto mais de colocar na mão mesmo Não gosto muito de aparelho, não Mas eu vou uma hora Vou colocar no aparelho Pra eu ensinar pra vocês Tá bom? Já estamos saindo aqui A outra parte também E aí Não com a parte da cintura Pra eu ensinar pra vocês Tá bom? Vou ensinar pra vocês Com o que faz com a parte da cintura Vocês vão ver que é fácil E que vão dar pra vocês fazerem Aí na casa de vocês Ó Passamos já, tá vendo? Passamos os dois lados, ó Vou tirar aqui Ó Passamos os dois lados Tá vendo? E agora nós vamos com a parte da cintura Pra eu ensinar pra vocês Como é que faz Tá bom? Vamos lá então, meninas? Então, meninas A parte da cintura Que vocês vão fazer, né? São duas partes que vocês cortou, né? As duas partes que vocês cortou Vocês vão pegar uma parte E Mendar na outra, ó Tá vendo? Vocês vão pegar uma parte Mendar aqui uma na outra aqui, ó Um overlock Vocês vão Mendar no overlock Uma parte na outra Vocês mendaram a parte na outra Tá vendo? Mendaram a parte na outra Na cintura Vai ficar assim, ó Dobrada assim na cintura Tá vendo? Aí vocês vêm aqui E vocês mendaram as duas partes Fecham os dois lados Fechou um lado E agora vocês vêm aqui também, ó E fecham o outro lado também, ó Fecham o outro lado Fecham Os dois lados Vocês fecham Aqui, ó Vocês fecham os dois lados Tá vendo? Depois que vocês fecham os dois lados E vocês vão abrir assim, ó Abrir E dobrar Ao meio, ó Abriu Eles vão dobrar aqui ao meio, ó Tá vendo? Dobrou ao meio Vai ficar assim, ó Tipo esse Tipo esse da parte da calcinha coleção Tá vendo? Não vão ficar? Vai ficar assim, ó Aí vocês vão Pegar a calcinha Aí medir Viu, meninas? Medir aqui a calcinha aqui, ó Medir aqui Marcar o meio Vocês medem a calcinha Ó Marcar o meio Mede a parte de trás Medir também aqui, ó Marcou Tá vendo? Vocês marcou o meio da calcinha E vocês vão aqui na overlock Aqui, ó Vocês fecham a calcinha, ó E fechar a calcinha Aí, tá vendo? Vocês fecham a calcinha Que é onde é que vocês vão É, é Pregar aqui Essa parte aqui Vocês vão colocar aqui no meizinho De uma E no meizinho Da outra cá Viu? Dos dois lados Aí vocês vão fechar os dois lados Da calcinha, ó Já com os dois lados Ó Fechou os dois lados Da calcinha, né? Agora que vocês fechou Os dois lados da calcinha É agora que vocês vão Passar Colocar O coso, ó Deixa eu ver se tá bem costurado Né, meninas? Passar mais uma costurinha aqui Vai ficar bem costuradinha, meninas Podendo soltar, né? Com um pouquinho falso aqui E passamos Agora que nós vamos pregar Ó Vocês vão juntar As duas partes Viu? Vamos juntar E vocês vão colocar aqui, ó Quando vocês marcou aqui, ó Vão ficar certinho Com essa costurinha Aqui, ó Tá vendo? E vocês vão colocar aqui, ó Vocês colocou aqui Bom, se agulha direitinho Vem aqui, ó Novamente Entre milhinhos, ó Se agulha Então, nós colocamos aqui embaixo da marca, né? Como eu falei pra vocês A costura certinha A gente tem que ter O detalhe, né? Que nós marcamos E aí Nós vamos passar Viu, meninas? Vamos misturar, ó E agora vocês vão Vão se ajeitando, ó Ficar tudo certinho Vocês dobla aqui ao meio Assim, ó Se ajeita Pega a parte que tá marcada aqui, ó E põe certinho aqui, ó Ó Põe certinho aqui Pra vocês puderem Puxar Da mesma quantidade, ó Ó Eu uso esse puxo aqui, ó O cos Junto com a peça da calcinha, ó Pra ficar tudo De um tamanho só Pra não ficar um lado Mais franzido que o outro Tá bom, meninas? Vamos ver se ajeitar mesmo Bem se ajeitado E vamos furando, ó Vamos ajeitando bem direitinho Viu, meninas? Eu tô se ajeitando aqui, ó Pra não sair topo E nem sair muito franzida Um lado maior que o outro Olha E vocês olhem novamente Se tá certinho aqui, ó A marcação que vocês marcou aqui Junto com essa costura aqui Da parte da cintura aqui Que nós tô pregando, ó Colocou juntinho aqui Aí vocês puxam certinho Mandar a moça marcar Pra vocês verem certinho Pra mostrar pra vocês certinho Enfriar as três peças junto aqui, ó Ó Aqui, ó Tá vendo, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó Que é a peça do pós, tá vendo? Depois da cintura A peça do pós Com a peça aqui da calcinha A cintura da calcinha, ó Ó, tá bem certinho aqui Tá vendo, ó Bem certinho Vou mostrar pra vocês Como vocês vão fazer aqui, ó Aqui, tá vendo? Aqui, ó A marcação que nós marcamos O meio da calcinha E vocês vão fazer um desse meio Que vocês marcou Junto com a costura aqui, ó E vocês vão puxar aqui Certinho, ó Tá vendo? Você ajeitar tudo certinho aqui, ó Ó E vocês vão posturando, ó Quando chegar ao meio aqui Vocês se ajeitam novamente Ó Ó Então vocês passarem tudo certinho, ó Passamos ali já E vocês vão continuar, ó Pega aqui a peça do pós A cintura E aí vocês vão sair certinho Porque é onde vocês começaram Tem que sair certinho Onde vocês começaram Por isso vocês tem que puxar tudo igual Viu, meninas? Ó Tem que puxar tudo igual Quando sair certinho, ó Vamos ver como essa calcinha vai sair Né, meninas? Eu espero que vocês Gostem do resultado da calcinha E que vocês aprendam a fazer também Tá bom? Às vezes é um pouquinho meio É um pouco difícil Mas nada que vocês não conseguem fazer Que vocês consigam fazer Ó Estamos saindo fora aqui já, ó Saindo fora aqui Ó Ela é a calcinha grande Viu, meninas? Ela fica com a calcinha alta A calcinha grande Porque ela é G E além de ser G Ela tem o cos Alto na cintura O cos dela também é alto Tá bom? Ó como ela tá ficando Tá vendo? Ficando assim, ó Agora Pra vocês terminar a calcinha O que que vocês vão fazer? Vocês vão dar, meninas O retrocesso Nas pontinhas aqui, ó Onde vocês terminam as costuras, ó Tá vendo? Um lado e do outro Tá bom? E a calcinha tá pronta, ó Eu espero que vocês Tenham gostado Outra coisa Se vocês não quiser deixar o cos Da calcinha Só Aqui seu elástico Se vocês quiserem colocar Um elástico por dentro Viu, meninas? Pode Pra franzir mais? Pode Se vocês não quiserem Pode deixar só com o cos O mesmo fundo É A cintura só com o cos Tá bom? Mas se vocês quiserem Colocar um elástico também Pode colocar Tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Como ficou Eu espero que vocês tenham gostado Do resultado Dessa calcinha Ela ficou assim, ó Aí eu espero Que vocês tenham gostado Da aula Da calcinha E por hoje é só Beijos Fica com Deus